Paz do Senhor queridos, hoje é 2 de agosto, quarta-feira e depois de andar por horas em moto nas montanhas do Haiti, nós chegamos na Gran Savana. Viemos aqui, eu e minha esposa Marciano, o pastor Titis e o diácono Franzi, viemos visitar esta igreja aqui nas montanhas de Gran Savana. Vamos ver como estão os nossos irmãos, como está a igreja, vamos ver o que nós podemos fazer por essas pessoas que estão servindo a Deus aqui nas montanhas do Haiti. Ore por nós e ore por esta obra, né Marciano? Sim. Caminho difícil, né Marzinha? Sim, caminho bem difícil, bastante buracos, ainda que choveu, mas chegamos aqui. Na verdade não tem caminho, são trilhas e a gente vem de moto, vamos ver se dá para mostrar aqui. Olha, nós estamos nas montanhas aqui. Pastor Titis, bom dia venho. Franzi, bom dia venho. Amém. Pastor Titis, o que venimos a ser aqui? Então vamos ver a igreja, vamos entrar. Vamos entrar. Acompanhe-nos, vamos ver essa surpresa aqui. O que tem aqui? Um grupo de irmãos adorando a Deus, louvando a Deus com alegria. Agora, é dez e pouco da manhã, quase onze horas. Bom dia venho. Amém. Amém. Salve? Sim. Amém. Vamos ver a igreja. A igreja. Vamos com nós. Sim. 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 Então vamos honrar a Deus com esse povo aqui. Alegria, né, Marcelo? Sim. Alegria, tá aqui na igreja de Grande Sábana. Orem por essa obra, tá bom? Aguardem novidades. Deus abençoe. Meus irmãos, esta é a igreja de Grande Sábana aqui nas montanhas do Haiti, que por bondade de Deus, eu e minha esposa Marciene conhecemos hoje, 2 de agosto de 2017, quarta-feira. Agora, é um pouco mais das 11 da manhã, participamos de um grandioso culto aqui com a igreja, pastor Titiz, também o pregador Filo, o Diácono Frantzi, que está me gravando, esses irmãos. Então, todas essas crianças, essas crianças, essas irmãs, são parte aqui da igreja e tem outros irmãos que não estão aqui hoje, mas que participam também dos cultos. Então, para apresentar para vocês, esta igreja e dizer que aqui, nas montanhas do Haiti, tem um povo que adora a Deus, que busca a Deus, que está esperando a vinda do Senhor Jesus. Olhe por esta igreja, seja um abenço para esta igreja. Marciene, suas palavras por estar aqui na igreja de Grande Sábana. Para mim, é uma alegria conhecer mais esta igreja, uma congregação aqui em Grande Sábana, nas montanhas aqui do Haiti. Ver que aqui tem um povo que, mesmo carente em dificuldades, mas que glorifica a Deus, que conhece a Jesus e que está adorando ao mesmo Deus que nós. É uma alegria poder conhecer mais uma parte do povo de Deus que reside aqui, congrega aqui e glorifica o Senhor Jesus aqui também. Amém, amém, amém. 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 Amém.